Bem, estamos chegando aqui nos Caldeirões, o local onde o tráfego de veículos aqui estava bastante comprometido e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, já está realizando aqui trabalhos para evolucionar o problema. Vamos ver ali como é que estava a situação. Olha aí o Tarantini. O Tarantini está aqui também. E aí, Tarantini? Fala para a gente o que o trabalho está sendo feito aqui, é que estava bastante comprometido esse espaço aqui. É, tinha alguns buracos aqui. O pessoal pegou e colocou o material cerâmico aqui, né? Colocou o resto de tijolo. E a gente não pode colocar isso aí. A gente já estava vindo para cá. Agora nós estamos retirando o material cerâmico e colocando a cascada. Então, aqui vai ser feito um trabalho de reparação também da infraestrutura aqui? Vai ser feito um trabalho... Nós estamos fazendo um trabalho de reparação aqui e vai ser asfaltado. Ok. O prefeito já nos autorizou a colocar asfalto aqui nessa parte dos caldeirões. Muito bem. Olha só. Os trabalhos aqui da Secretaria de Infraestrutura estão acontecendo para que a cidade... o fluxo volte ao normal, né? Para que as pessoas que saem aqui da... o trecho aqui que é da Nutri, né? Tem até uma... uma olaria aqui também. para que o tráfego seja reestabelecido nessa área. Falamos ali com o... com o responsável, né? o responsável pela Secretaria de Infraestrutura, que é o Supervisor de Obras, que falou aí exatamente como vai ser feito. primeiro vai ser esse trabalho de reparação, em seguida vem a pavimentação... a pavimentação...